Olá galera, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre aquela franja Brigitte Bardot que é onde fica as pontinhas laterais, a franja fica um pouquinho mais compridinha, ok? Depois da vinheta vem o vídeo aí para vocês Então olha só, aqui eu estou com aquela franja do último vídeo que eu fiz sobre franja, a franja lateral então eu vou usar esse comprimento mais curto da franja lateral como referência de comprimento para fazer o efeito ali da franja Bardot, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essa franja toda aqui no meio eu vou pentear bem aqui para ter certeza que eu peguei todos os cabelinhos e eu vou dar uma volta, ó, pego o meu dedo aqui, dou meia volta e com a outra mão eu termino de fazer a volta aí o que eu tenho? Aqui eu tenho o comprimento, ó, é o que eu vou respeitar como comprimento, né? aquela mecha que tinha ali e vou cortar toda a franja aqui com a técnica punch cut quando eu soltar eu tenho essa lateral um pouquinho mais comprida e tenho essa lateral um pouquinho mais comprida agora eu só faço alguma correção se eu achar, por exemplo, que eu achei que está um pouquinho mais comprida direciono e tiro um pouquinho vou olhar de frente para esse cabelo e tá feito a franja só que nessa, quando eu faço isso o meio do cabelo aqui, ó eles às vezes ficam muito pesados e eu quero dar um pouco mais de leveza nesse cabelo então o que eu faço? eu abro uma mecha aqui na vertical, ó no meio da franja e respeito só o cantinho que eu não quero mexer porque o cantinho precisa ter aquele peso e crio uma graduação nessa mecha aqui, ó desculpa, uma graduação não uma camada, você tá vendo, ó eu vou fazer com que esse cabelo de cima fique mais curto do que o meu cabelo daqui de fora, olha só e faço até tirando ponte e cante também então quando eu pentear esse cabelo de volta pro caimento natural dele aqui, ó o meio já fica mais levezinho e a ponta fica mais pesadinha dando o efeito que eu queria neste cabelo aqui, ó então é isso aí, ó eu vou só dar uma secadinha no cabelo aqui e eu já mostro aí o resultado pra vocês e vou dar uma dica pra vocês de como secar a franja porque assim, ó tem franja que você precisa que ela fique mais alta aqui você pega uma escova redonda e ponha por baixo aqui e faz o efeito dela ficar, né, mais alta e tem franja que você precisa que ela fique mais assentada ao rosto então, essa daqui eu quero que ela fique mais assentada eu vou secar ela penteando ela pra baixo e com uma escova raquete então eu faço isso aqui, ó eu penteio pra um lado e penteio pro outro até eu secar essa franja então eu faço com que a raiz dela fique mais certinha, né, ó e agora eu pego só a pontinha dela aqui e dou uma modeladinha na pontinha e tá aí o nosso resultado da franja Bardot uma franja que combina muito que é bem moderna, né nunca sai de moda você pode até fazê-la um pouco mais curta pegando sobre a sobrancelha você pode fazê-la mais comprida no nariz pra pessoa poder usar ela mais jogadinha pro lado assim, né, ó então essa franja aqui ela cabe muito bem aí em muitos visuais, tá tanto mais curta como eu fiz aqui quanto mais comprida então é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham aprendido aí mais uma técnica de corte e que comece aí colocar em prática as técnicas de franja, né porque franja é um corte que nunca sai de moda franja é um estilo que combina aí com muitas pessoas então bora lá fazer franja e se você gostou desse vídeo não esqueça de dar o seu joinha compartilhe o vídeo aí com seus amigos pra esse vídeo chegar até mais pessoas e se você tá no IGTV não esqueça aí de dar um coraçãozinho deixa um comentário se você gostou da dica e também você pode compartilhar nas suas historinhas é só clicar nesse aviãozinho aí e colocar lá nas suas historinhas e me marcar lá pra mais pessoas poderem ver o vídeo, tá bom? muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo